Para que seguimos sozinhos, com nossos sonhos despedaçados Às vezes a vida parece uma terra, eu sei, sem qualquer sentido O amor em suas cicatrizes, a vida em suas promessas Sem desilusão, mas se você estiver estuprando Nossa música, nessa noite, eu já estarei feliz Mas se você estiver estuprando Nossa música, nessa noite, eu já estarei feliz Me luta o bem, me luta o bem, me luta o bem Não me luta o bem, me luta o bem, me luta o bem Não me luta o bem, me luta o bem Não me luta o bem, me luta o bem Lembro o que disse É hora de seguimos sozinhos, ouça o seu tempo acabou Mas se ouvir essa luz da igreja à noite Às vezes a vida Parece uma fila, eu sei Não vou ganhar nenhum O amor em sua vida existe A vida em suas bandeiras Gente de ilusão Mas se você estiver escutando Nossa música Nesta noite Eu já estarei feliz Mas se você estiver escutando Nossa música Nesta noite Eu já estarei Eu já estarei feliz 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 Amém.